É meus amigos, a demo de Stellar Blade chegou pra gente na última sexta-feira, dia 29 de março e tem o seu lançamento aí já confirmado pro dia 26 de abril. Já tá bem próximo aí, daqui a pouquinho tá chegando. E em meio a polêmicas que tem surgido aí nos últimos dias, materiais do jogo continuam saindo pra nós e a IGN revelou recentemente um gameplay exclusivo de 15 minutos ali, mostrando mais novidades do jogo relacionadas aí ao seu gameplay, novos monstros também que nós iremos enfrentar, habilidades da Eevee, chefes também e muito mais. A gente vai conferir esse gameplay completo no vídeo de hoje. Sejam todos muito bem-vindos aqui meus amigos, eu sou o Caio Nobre e bora pra mais um conteúdo de Stellar Blade aqui no canal. Se você curte os nossos vídeos aqui no Meia Lua, você tá ligado no esquema, né? Deixa aí seu likezão, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder a educação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês estão ligados aí no esquema. Acessem o nosso site, que é o MeiaLua.net, que tá aqui embaixo no comentário fixado, e confiram o nosso vídeo que publicamos hoje do Mortal Kombat 1, falando sobre a atualização da loja, chegada do Air Mac e também problemas de desempenho que o jogo vem enfrentando. Acessem aí, dê essa moralzinha pra gente, porque ajuda demais, beleza, pessoal? Então, vamos lá, sem mais delongas, deixa eu trocar a minha tela aqui, porque o vídeo da IGN já está devidamente preparado, inclusive ele já tá um pouco pra frente aqui, porque eu tava dando uma bisoiada. A qualidade já está aqui em 4K, eu vou dar um grauzinho aqui no volume. Então, bora conferir esse negócio aqui, cara, porque é um jogo que eu tô bem ansioso poder conferir, rapaz, quando ele chegar. Do you want to see more from upcoming PlayStation 5 exclusive action-adventure game, Stellar Blade? Today, IGN brings you exclusive gameplay footage from Matrix, a stage you visit around the middle of the game, set in an enclosed subway and sewer. Aqui, você encontrava inimigos humanoides que foram erudidos por Netiba, uma força malevolenta que devastou a Terra. Se você não destruir o corpo do Netiba que aparece após eliminar um inimigo, ele vai reemergar como um parásito em outro corpo humano perto de perto. Isso é gross! Seja certeza de que veja a batalha épica do boss no final do vídeo também. Stellar Blade está set para lançar para PS5 no 26 de outubro. O que eles disseram aqui pra gente, rapidão, pessoal, fazendo uma tradução, é que eles vão mostrar esse vídeo de gameplay aqui no cenário The Matrix, se eu bem entendi. É uma parada de esgoto ali, metrô, essas coisas, que se passa mais ou menos na metade do jogo, tá? Então, é bem diferente realmente daquele início de game que a gente conferiu ali na demo, né? E aí, eles falaram ali sobre alguns inimigos que se a gente não os derrotar, eles são uma espécie de parasita, né? Eles podem entrar em corpos e tudo, a gente vence esses corpos, eles saem. Se a gente não matar esses parasitas, eles vão seguindo pra outros ali, até a gente, de fato, eliminá-los e vai ter uma boss fight muito legal no final. Bora lá! Aí, vizinha! Um tipo de bunker? Se tornou um, mas era um metrô antes. Ou, bem, eles falaram assim. Tudo bem, então. Vamos pegar um Alpha Core. Você localizou o Core? Uma menina que ajuda também, além do cara que a gente viu na demo, né? Mano, o gráfico desse jogo é muito da hora, né, bicho? Uma das coisas que eu até comentei, né, mesmo, nas... A estrutura e integridade aí estão comprometidas. Aí o parasita que eles comentaram, ó. Como eu tava falando no vídeo meu lá de primeiras impressões... Vídeo não, desculpa. No texto, né? Que, inclusive, tá no site. Eu vou deixar aqui embaixo no comentário fixado o texto nós de primeiras impressões. Eu comento sobre isso, cara. De como o gráfico tá legal e... Como o jogo ser linear, os ambientes, né? Ajudam nesse sentido. Beleza, textinho ali. Essa parada da arma de fogo que ela utiliza ali também é bem legal, né, cara? Pelo que a gente vai ver nesse videozinho aí... É... Essa arma, ela toma outras formas. Pra poder eliminar certos tipos de inimigos e tal. Vai ser bem legal, ó. Puzzlezinho. Isso aí eu tinha visto também quando eu tava passando pra frente. A gente tem que apertar as setas no momento... Na medida que elas aparecem ali, ó. E tem que ser bem rápido, né? Erros restantes. Se a gente errar as três vezes, será que a gente não consegue mais abrir a caixinha e já era? Foi louco. Ela pegou alguns recursos ali, componentes pra poder utilizar, dinheiro pra poder comprar as coisas. Nós não sabemos o que pode acontecer. Pô, a gente tá vendo o jogo aqui em inglês, né? Porque a GN é americana que jogou e tal. Mas a dublagem também tá muito foda, né, bicho? A dublagem em português do Brasil da demo. Eles costumavam trabalhar aqui. Ó, gente morta. Uma coisa legal também do jogo... É que o cenário, embora ele seja linear, ele tem algumas áreas pra poder explorar, né? E... O jogo incentiva isso. É muito legal. Ó, o parasita que... Toma controle dos corpos que eles mencionaram no início, ó. Ó, tá usando um corpo morto como seu receptáculo, vamos dizer assim, né? Aí você transforma no inimigo brabo, hein? Tom e Perry. O gameplay desse jogo é sensacional, irmão. Na moral. Ó, vai dando o parry ali e vai eliminando os escudos, vamos dizer assim, representados por losangos embaixo do HP dos inimigos. Pra gente poder fazer aquela finalização que ela executou ali no final, sabe? Isso é muito legal também. Nunca vi um Naitiba usar um corpo como o receptáculo. Nunca vi um Naitiba usar um corpo como o receptáculo. É, meu amigo. Eu espero que não. Eith. Estou pegando uma cêpa de suprimentos. É um ambush. É uma armadilha. Cara, pior que tem algumas partes do jogo que a gente assusta mesmo. Teve um momento na demo que eu fui entrar num local lá de exploração, né? E tinha um bicho bem escondidinho na entrada à esquerda, mano. Eu tomei um assusto, velho. Muito louco. Nice. Dá aquela exploradinha básica ali antes de prosseguir. As caixinhas aí com mais recursos, ó. Omnibot, melee power. Melee weapon, não é? Power, alguma coisa assim que ele pegou? Que ela pegou? Ó, melee protection gear. Poder diminuir o dano causado pelos inimigos, alguma coisa assim? Passou rápido, não deu pra ler. Olha lá, ó. Os tipos da arma de fogo que a gente tem à nossa disposição, ó. Que doideira, mano. Sai daí! Ah, pegou o corpo ali que tava no chão, ó. O parasita. Aí, ó. Tirou o parasita. Aí tem que matar antes que ele toma conta de outro corpo ali, ó. Da hora, mano. Pô, na demo já tinha uma variedade legal de inimigos pra gente poder enfrentar. Imagina quantos mais devem ter, né? À medida que a gente vai avançando no jogo. Nas fases. E na história. Parryzão. Vou dar parry nesse jogo que é gostoso, viu, mano? Nossa. Parry, esquiva. Nice. Caralho, mano. Esse bichão ali no trem, velho. Pô, louco. Grotesco, garoto. Nossa, que doideira esse raiozão, velho. Olha. Boa, vai explodir o bicho. Quase morreu. Isso foi tão gross. Ou, eu acho, é gross do que o usual. Parece que isso ia levar o trem. Mais um bicho quebrando o pó. Nossa senhora, olha a viga que ele tá segurando ali. De concreto. Com um monte de ferro. Ah. É o bom que deixa ele mais lento, né? Isso facilita pra gente poder dar parry nos inimigos e tal. Mais um parryzão. Um. Pulou ali a viga? Tome. Aí, ó. Eliminou todos os escudos ali, né? Que são aqueles losangos amarelos embaixo do HP. Tem que matar o parasitinha pra ele não pegar outro corpo. Show de bola, mano. Disseram que tem um boss fight no final, né? Vamos ver. Deve ser massa. Pra você ver, velho. Como o level design desse jogo, ele tá bem interessante. Manja. É aquele close, né? Vamos restar por um minuto. Ah, boa. Uma espécie de acampamentozinho, cara, que ela tem. Poder... Ó a musiquinha. Dar aquela descansadinha. Comprar habilidades. Equipar o componente. Equipar novos trajes também. Nightbuzz will respond, eles disseram ali. Que eles voltam, né? Opa. Eles fizeram um corte. Vai pra boss fight, ó? Pelo jeito, é. Olha lá na frente, que da hora, mano. Tem que ir, né? Faz parte da missão. O objetivo é pra lá, então vamos. Eita, nois. Uma coisa legal no jogo, que tem como a gente mexer no... Nas opções, né? De jogabilidade e tal. No rabo de cavalo dela, pra poder ficar menor. Se quiser. Tem um inimigozinho ali escondendo. Parece uma bombinha, aquele bicho ali. Ela tá quase chegando no chefe. Olha aí, ó. Um lugarzinho diferente pra poder explorar. Tem que ficar de olho no cenário, mano. Isso é muito legal, velho. Um jogo que é mais linear, assim, mais direto ao ponto. Mas tem lugares, partes, assim, pedaços do cenário pra gente poder descobrir certas coisas, sabe? Ué. Ele acabou subindo e não foi ali na frente onde tinha os inimigos, não. Será que vai voltar? Esse aí me parece ser o caminho principal, né? Eu tenho um bom sentimento sobre isso. Não tem outro jeito. Fique perto de mim. Fique perto de mim. Olha que legal, subindo. Eita. Cheiro de boss. Ou só destruição mesmo. Você tá tudo bem? Ei, os close. Galera, curte os close. Os quick time event da vida ali, rapaz. Você errar e ela morre, será? Vamos lá. Vamos colapsar. Vixe Maria. E... Por aqui. Nossa, tá indo, velho. Isso é suficiente para um dia. Você foi por pouco, você foi por pouco. Você foi por pouco. Eu não posso ficar acostumado a isso. Hum, hum, hum. Ai, agora deve vir boss fight. Depois desse trechinho. Ah, não podia mais carregar nada ali, ó. Tava com o inventário cheio já. Vamos tomar um descanso dessa vez. Quanto longe você está do Alpha Core? Ei, ei. Quanto longe eles estão do Alpha Core. Você está seguro de que é o caminho certo? Talvez eu deveria estar em charge da navegação. Como é que você faça o seu trabalho? E eu vou fazer o meu. Tudo bem. Próximo. A menina está falando que ela devia ficar a cargo da navegação. Querendo dizer que o cara estava perdido. Beleza. Show. Deu aquela descansadinha. O vídeo dele já está acabando. Então você já deve estar próximo da boss fight já. Ei, por lá. Lá vem o bichão. Nossa senhora. É um polvo na cabeça. Bruto, hein. Cara, o design dos bichos desse jogo está muito louco. É cada bicho bizarro. E o design causa um certo incômodo. E esse design também torna os ataques deles mais erráticos. Não ficam tão fáceis de prever. Claro que é costume. Mas ficou bem legal como eles fizeram. Juggernaut. Olha o nome do inimigo. Ele deu aquela tordoada. Já foi boa parte do HP do bicho embora. Nice. Apelou, hein. Uh. Era desviada básica. Caraca. Está usando bem as habilidades da Eevee. O maluco está jogando para viciado, hein. Só for falar. Nossa, desmatelada na cara. Tome. Mais uma esquiva ali. Boa. Cara, olha o combate desse jogo, irmão. Que coisa da hora. Nossa senhora. Eu acho que ele errou o tempo da esquiva ali. Ele está com uma quantidade de poções maior também nesse trecho do jogo. Acho que a gente começa com duas, né. Duas ou três. Acho que ele está com quatro ali. Quatro. Não, mentira. Está com cinco. Está a hora, né. Ver o gameplay. Olha. Tome. Dá aquela finalizada. Estilosa não, né, Bob? Deixe. Eevee braba. Isso foi perto. 1.750 XP. É isso aí, meus amigos. Extreme Nano Element. Usado para poder melhorar os materiais para exoespinha. Olha aí. Muito doido, cara. Muito doido. Bom, meus amigos. Basicamente é isso, então, que eu queria trazer para vocês. Esse gameplayzinho aqui de 18... Não, mentira. De 15 minutos, né. Do Stellar Blade. Gameplay exclusivo aí que a IGN trouxe para a gente. Com mais inimigos novos. Coisas ali a mais que a nossa querida Eevee consegue fazer nas suas habilidades. Armas e tudo. Espero que vocês tenham curtido aí. Deixa aqui embaixo agora nos comentários como é que está o hype de vocês para a chegada do Stellar Blade. Eu vou adorar ver os comentários de todos, pessoal. E, novamente, não se esqueçam de deixar o likezão, se inscrever aí e ativar o sininho para a notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Um beijão para todos aí, pessoal. Até mais. E... Fuemos, meus amigos. Fui, 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 meus amigos. Vamos lá.